Olá, meus bonitos e minhas bonitas. Fala para vocês, Milton Balouf. Você sabe como criar e enviar o mapa do seu site aos buscadores na internet? Sabe o que é um buscador? Eu vou te mostrar. A Google é um buscador. O buscador responsável pela criação do Android. Pois é, a Google criou o Android. É um buscador. O Bing é um buscador da Microsoft, responsável pela criação do sistema operacional Windows. Bing é um buscador. O Yandex é um buscador. O IAO Church é um buscador. O que esses sites fazem? Fazem pesquisas na internet e encontram outros sites. Sim, todo site para pesquisar se um conteúdo, matéria e encontra outro site são buscadores. E esses buscadores precisam que você envie o mapa do seu site, né? Para localizá-lo. Sim, existem milhares de sites disponíveis na internet. Como é possível encontrar em C? Tu precisas enviar esse mapa do site dizendo Olha, o meu site existe e está nesse local. Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar e enviar o mapa do seu site aos maiores buscadores do mundo. Depois de teres criado o teu website, com certeza você criou ou hospedou o teu site na internet, num serviço de hospedagem. Neste mesmo serviço de hospedagem, tu precisas colocar onde você enviou o teu site, um mapa de site. Como fazer isso? Copie a URL do seu site. Tu podes fazer isso manualmente que vai te levar muito tempo. Existem sites prontos para criar sitemap de forma gratuita e rápida. Digite na pesquisa sitemap. Tem esse XML sitemap generator. Isto é para criar, né? Um Google sitemap. Um sitemap. Na verdade é para todos os motores de busca. Este website cria. Tu entras. Copias aqui. A URL que acabaste de copiar do seu site, no caso. Com que frequência é que você muda? Com que frequência atualizas o teu website? Por hora, diário, daily. Aqui mantém como está. Prioridade. Também mantém. Dá um start. Começa. Ele vai pesquisar todo o conteúdo do teu website rapidamente. E pronto. Gerou aqui. O sitemap. O mapa de site. Normalmente é muito mais aconselhável baixar um sitemap XML. Isto é que os motores de busca, né? Tem um padrão que vai de acordo com os motores de busca. Então, baixa o teu sitemap gerado, né? No site. Tem aí baixado. Tem aqui o sitemap. E com este sitemap baixado, o que é que tu vais fazer? Vais enviar para o teu serviço de hospedagem, no caso, né? Eu vou pegar o sitemap. E vou substituir. Eu já tinha um. Vou usar o programa que eu faço envio de FTP do sitemap. O muito conhecido até por vocês. FTP do sitemap. FTP do sitemap. FTP do sitemap. FTP do sitemap. Felizila. Vou conectar con servidor. Já tenho ele conectado Tenho o meu arquivo sitemap Vou enviar Para o servidor Está a pedir para substituir Porque ele já encontrou um sitemap Mas não faz mal, vou substituir E pronto Transferência bem sucedida Nesse momento o sitemap já está no meu servidor Depois de ter enviado o sitemap no servidor Precisamos então Entrar Na nossa conta Google ou Bing Por exemplo Vou na Microsoft Colo aqui a minha URL Depois de submeter Vou inscrever-me O site está a pedir para adicionar um sitemap Qual o sitemap que eu enviei Sitemap Colo Aqui Novamente o endereço do site E mete o sitemap E mete o sitemap Ponto xml Adicionar E pronto Nota que já tem aqui Um sitemap Adicionado A partir desse momento A partir desse momento O teu website já tem um sitemap E o motor de busca O Bing da Microsoft Reconhece esse sitemap Vai fazer o mesmo Na Google Depois de entrar Webmaster Webmaster Search Console Eu já estou dentro Temos aqui o nosso site Em rastrear Em rastrear Sitemap Adicionar Ou testar um mapa de site Eu já não vou fazê-lo Porque eu já tenho Aqui Ele já foi enviado Então é isso Tu vais fazer Estas indicações Para todos os motores De busca Que você conhecia Alô Yandex E por aí em diante Vás enviando Sitemap Para todos eles Reconhecerem O teu site E os teus conteúdos Passarão a ser assim Imagino que eu faça Uma pesquisa Note que De 50.400 Resultados O meu site Encontra-se Em primeiro lugar O meu site Pode passar Até O meu site No João Sai Que Obrigado.